Vestibular de inverno 2017, agora nós vamos conversar com a professora que é pró-reitora de ensino, Cris Enes. Bom dia, esse dia especial, vestibular aqui na Universidade Fevale, e a gente gostaria de saber, professora, quais foram os cursos mais procurados, esse resultado final para esse dia de hoje? Bom dia, realmente um lindo dia, fomos brindados com um dia magnífico para esse vestibular, e os quatro cursos que foram mais procurados neste processo foram Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Biomedicina. Ou seja, são todos os cursos da área da saúde? Todos os cursos da área da saúde, nós temos observado uma tendência que vem sempre crescendo nesse sentido, as pessoas estão preocupadas em manter a saúde e a qualidade de vida da população, o que faz com que todos nós ganhemos neste processo. Professora, a gente acompanha os vestibulanos que estão chegando aqui no campus e o acesso deles à sala de aula. A ansiedade toma conta, a expectativa também, e eu imagino que depois da prova a expectativa vai ser pelo listão. Está previsto para quando o resultado? O listão fica disponível no site na terça-feira, no site da instituição na terça-feira. A previsão é em torno de 19 horas, mas se eventualmente estivermos com ele antes, pronto, nós divulgamos. Mas a priori é na terça-feira, a partir das 19 horas. Está certo, professora. Obrigado pelas informações. Vestibular de inverno 2017. Sou Jonas Soares para a TV Fevale. Legenda Adriana Zanotto